Música No Rio Grande do Sul, o câncer de mama e o câncer de colo de útero estão entre as principais causas de morte de mulheres. No Centro Universitário Franciscano, os cursos da área de Ciências da Saúde trabalham em unidades básicas, levando informações para o público feminino. Quem está com a gente no início da entrevista de hoje é a professora Cláudia Dias, do curso de Enfermagem. Seja bem-vinda, professora. Professora Cláudia, qual a importância do trabalho dessas acadêmicas nas unidades de saúde? Que atividades elas desenvolvem lá, voltadas às mulheres? Bem, o curso de Enfermagem, juntamente com os demais cursos da área da saúde, desenvolvem atividades em sala de espera, orientando as mulheres e também familiares sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do tratamento do câncer de mama. Também participam das consultas de enfermagem, no qual é realizado, além da entrevista e as orientações, o exame físico das mulheres, principalmente nas consultas ginecológicas e na assistência pré-natal. Na maternidade do Hospital Casa de Saúde, a gente também desenvolve este mesmo trabalho, junto com as puérperas internadas e no momento em que a gente orienta quanto aos cuidados com as mamas necessárias nesse período pós-parto, também sobre a importância da saúde das mamas e da detecção precoce, como o autoexame da mama. E por falar em maternidade, as mulheres que têm ou vão ter filhos, elas reduzem o índice, o percentual de chances de desenvolver câncer de mama ou de colo de útero? Sim, há evidência científica em relação a isto, né? Que mulheres que amamentam, elas têm um fator de risco menor em relação àquelas que não amamentam. Mas essa amamentação tem que ser a dos seis meses no mínimo ou basta amamentar um mês, dois meses e já está fora desse grupo de risco? Não, a amamentação deve ser em livre demanda, né? E de preferência no período mínimo de seis meses. E professora, o autoexame das mamas continua sendo importante? A mulher pode fazer isso em casa? Que cuidados ela tem que ter na hora de se apalpar e para tentar identificar alguma normalidade? Bom, o autoexame das mamas, eu vou falar um pouquinho, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 50. E na década de 90 foi feito um estudo no qual se evidenciou cientificamente que o autoexame das mamas não era o suficiente para a detecção, né? E não alterava o índice de mortalidade entre as mulheres. E sim, o exame clínico das mamas e a mamografia fazia diferença. O que nós temos hoje, então, como orientação é que a mulher faça o autoexame das mamas, mas também acompanha, assim, se há alguma alteração também visível, né? Em relação à retração mamária, alguma secreção que saia do mamilo, algum nódulo, mas que não deixa de ser importante o exame, então, feito por um profissional capacitado para isso. E a partir de que idade esse diagnóstico do profissional se torna ainda mais importante? Há uma faixa de risco depois dos 35 anos, depois dos 40, a mulher está mais suscetível a essa incidência? Sim, a partir dos 50 anos há uma incidência maior de mulheres com câncer de mama. Mas existem outros fatores, assim, pacientes com grande risco de câncer de mama, como história familiar, né, que entra a questão da hereditariedade. A partir dos 35 anos já é, então, necessária a mamografia, né, bianual e o exame clínico pelo profissional anual. E quem já tem o fator hereditariedade tem que cuidar, por exemplo, também a questão mais voltada para a saúde, por exemplo, não fumar, evitar obesidade, fazer exercício físico, isso contribui para reter essa hereditariedade, para que ela flore? Sim, o hábito de vida saudável, ele interfere também, não sou eu que estou dizendo, mas os estudos científicos comprovam, né, que mulheres que têm atividade física regular, que têm alimentação saudável, né, podem reduzir as chances de apresentar o câncer de mama, mesmo com o fator hereditariedade, né, o tabagismo também é um outro fator muito importante, né, daí também a questão, assim, ó, da incidência, né, que nós temos, então, assim, ó, no Brasil, o Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior incidência, né, de mulheres com câncer de mama. E aqui se deve esse diagnóstico. Isso, e aí, assim, ó, as pesquisas também apontam que o tipo de alimentação que nós costumamos ingerir é bastante gordurosa, é rica em gordura, né, o churrasco da carne gorda, então esses hábitos interferem, a questão também do tabagismo que é elevado no Rio Grande do Sul, né, nós perdemos apenas para o estado do Rio de Janeiro, e logo após o Rio Grande do Sul nós temos o estado de São Paulo com maior incidência. Então, estes, é, todo esse movimento, né, para se alertar quanto à necessidade dos hábitos saudáveis de vida são importantes, né, no momento em que houver mudança de comportamento, nós poderemos baixar essa incidência, tendo aí, então, um percentual menor, né, para o nosso estado, é o que a gente deseja com o trabalho que nós desenvolvemos com os estudantes e em todo o setor da saúde na cidade. E feito o diagnóstico e o exame dá positivo para o câncer de mama, qual é o próximo passo? O que as alunas encaminham a essas mulheres que elas devem fazer? Bom, aí nós temos os serviços especializados, né, para o tratamento do câncer de mama, então, nós temos hospitais de referência. Aqui em Santa Maria, quais seriam? Aqui nós temos o hospital universitário apenas, que atende a demanda da cidade e de toda a região. Então, assim, ó, claro que alguns exames são solicitados, né, também, para comprovar esse diagnóstico por meio da mamografia, né, e a partir, então, da extensão do tumor e das complicações que já apresentam é que vai ser dado o tratamento, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o índice de recuperação dessas mulheres. Sim, daí o prognóstico de cura, né, é muito maior quanto menor for o tumor e quanto mais cedo for detectado, né, vai ter diferença. A questão do tumor se localizar na mama, o risco maior é que ele atinja os linfonodos, que é o que fica aqui embaixo da axila. O que acontece quando esse tumor chega aos linfonodos? Ele, as células cancerígenas, elas acabam, então, atingindo outros órgãos, né, pela facilidade da circulação através dessa rede, né, e ele pode se espalhar, então, principalmente em ossos, né, pulmão, cérebro, e quando há esse caso, né, de metástase, o prognóstico já não é tão bom assim, né, então, a estimativa de mortalidade é bem maior. E o que acontece ainda que se chega tarde, né, as mulheres com idade mais avançada chegam nos consultórios reclamando daí de um estado mais avançado? Você tem vergonha ainda muito de procurar o médico? Por quê? O que elas justificam, né, que demoraram tanto para buscar um atendimento? Bom, pelo que a gente percebe no atendimento a essas mulheres, algumas têm receio, né, do próprio diagnóstico, medo de chegar no atendimento do serviço de saúde e ser diagnosticado um câncer, que ainda nós temos, né, todo o tabu que envolve o prognóstico do câncer, então, há uma questão de negação por parte da mulher, pode ser também por vergonha, né, porque a incidência é maior em mulheres com idade mais avançada, né, mulheres do meio rural também, que têm mais dificuldade de acesso ao serviço de saúde e também a questão do preconceito, do receio, né, e esses estágios mais avançados vão trazer também um prognóstico não muito bom. Então, não é exagero dizer que se o câncer é diagnosticado no início, a cura é garantida, mas no fim a vergonha pode acabar levando à morte, sem não procurar isso. Sim, na verdade, a cura garantida a gente nunca tem, né, como dizer isso, mas a probabilidade de cura é maior quando detectado precocemente. Ficaria em torno de quanto por cento essa probabilidade de cura? Se for detectado precocemente, em torno de sessenta por cento das mulheres. É muito bom. É muito bom. Mas ainda nós temos falha, né, nessa questão preventiva, daí a importância no mês de outubro nós estarmos, assim, ó, alertando, assim como nos demais meses do ano, mas se tem essa campanha mundial. Mundial, o outubro rosa. Isso, pra que as pessoas parem um pouquinho, né, e pensem sobre como estão se cuidando, principalmente as mulheres, mas nós não descartamos os homens também, né, porque homens podem ter câncer de mama. É um por cento chance, né, mas pode ter. É, é bem menor a incidência do que nas mulheres, mas há esse risco também, não pode se descuidar, né, e é importante, então, assim, ó, que os profissionais da área da saúde, né, façam essa, estejam integrando essa mobilização, né, na tentativa de fazer as pessoas se conscientizarem, né, principalmente aquelas que têm maior resistência em fazer o autoexame, aquelas que não têm tanto cuidado com os seus hábitos de vida, a estarem repreensando sobre isso, né, porque nós temos uma estatística de que um milhão e meio de mulheres morrem por ano por câncer de mama. Isso, esse número é mundial? É, esse um milhão é mundial. É mundial, no mundo todo, né, então, são detectados muitos casos de câncer de mama, né, e ainda se trata de uma doença, né, que nós temos, assim, ó, apesar de todo o avanço da medicina, ainda se morre muito pela doença. Professora Cláudia, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos no próximo bloco falando mais sobre câncer de colo uterino. Não sai daí! Sonho Esperança Realização Cuica, promovendo inclusão social através da música, transformando os sonhos em realidade. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lara Calanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lara a colorir esta causa. Nós estamos aqui com a professora Cláudia de Asco, professora do curso de enfermagem da Unifra. Professora, no dia 16 já tem uma atividade marcada na Praça Saldanha Marinho para conscientizar a população feminina do risco dessas duas doenças, câncer de mama e câncer de colo uterino. Isso. Então, nós nos programamos para, junto com os estudantes e os professores do curso, estar desenvolvendo aqui na Unifra, no Hospital São Francisco, no Hospital Casa de Saúde, na Praça Saldanha Marinho, atividades de mobilização no qual será entregue a fita rosa, que é o símbolo da campanha Outubro Rosa. E, ao mesmo tempo, estar conversando com as pessoas sobre a necessidade da prevenção, do diagnóstico precoce, do tratamento. E vão se distribuir os materiais impressos, folder, alguma coisa nesse sentido? Estamos organizando nesse sentido de estar entregando para as pessoas também o material informativo. Então, é uma oportunidade para quem tem dúvidas, né, sobre ainda como diagnosticar o tipo de tratamento, os exames a serem feitos, poder conversar diretamente com os profissionais. Exatamente. Então, claro que essa atividade, ela não se reduz a um dia, né? Sim, ela é permanente. Ela é permanente. Mas, há uma mobilização, então, para que a gente atinja a maior, né, visibilidade nesse momento. 16 de outubro. Isso. Das 9 da manhã ao meio-dia? Ao meio-dia. Em todos esses locais? Em todos esses locais. E, professora Cláudia, o câncer de colo uterino, ele é mais silencioso que o câncer de mama? Ou o índice, o risco de ele acabar evoluindo em uma mulher é maior, é menor? O que que muda? A diferença é que o câncer de colo de útero, ele deve ser, né, rastreado através do exame preventivo, que é o paparnicolau. Que é feito anualmente pelas mulheres. Anualmente. Com perdas vaginais, com secreção escura. Ela tem um odor diferenciado? Como diagnosticar se essa secreção, ela é normal ou ela... Em estágios bem avançados, ela tem um odor desagradável em grande quantidade. Mas, isso tudo em estágio avançado, né? Se a pessoa for detectar precocemente... Mas ele é em dolor, o câncer de colo de útero, ou tem casos que a pessoa pode sentir um desconforto, uma dor? Quando ela sente dor, ela também já está em estágio avançado. Porque, normalmente, no início da doença, ela não vai sentir dor. Então, é importante fazer esse exame todos os anos. Daí a importância. Então, a gente tem uma estatística, né, do Ministério da Saúde, de que a procura pelo exame, ela aumentou nos últimos anos. Que é bom. O que é bom, a conscientização, então, das mulheres, né, em relação à sua importância. O que nós temos também, assim, às vezes, é a demora. Tanto para o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama, como do câncer de colo uterino, é a demora. Isso para quem depende do SUS. Nos serviços públicos de saúde pelo SUS. E, em 2011, inclusive, né, a Presidenta da República anunciou, né, uma intensificação nos serviços de saúde para ampliar esses serviços, né, para que as mulheres, assim, tenham a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce e ter o tratamento acessível. Então, essa também é uma grande dificuldade que nós temos em relação aos dois tipos de mama, de câncer, tanto de mama... E no do colo do útero, tem sempre muita dúvida sobre a questão do HPV, né, se a vacina é eficaz e que idade ela deve ser feita. Isso. Então, assim, a vacina do HPV, a gente já tem também estudos que comprovam a eficácia, porque uma das principais causas do câncer de colo uterino é a infecção pelo HPV. Está indicado, então, principalmente para as meninas a partir dos 9 anos de idade, mas o Ministério da Saúde ainda não disponibiliza nas redes básicas, né, sabe que se tem um projeto futuro para isto, né, e a gente espera que seja logo, porque pode evitar a contaminação de muitas mulheres, né, e também reduzir custos, porque se for feita a prevenção, se trabalha com um custo menor para o diagnóstico e tratamento da patologia. Professora Cláudia, muito obrigada pela presença aqui no Unifra Entrevista, e o programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça, dia 16 de outubro, das 9 da manhã, ao meio-dia, na Praça Saudar Marinho, e nas Instituições da Saúde e Unidades Básicas. E você pode esclarecer suas dúvidas. Vá lá, participe. Um abraço, até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto